Música Música Começando aqui mais um no Nube Vocês podem perceber que eu, Ricardo O seu apresentador estou bem normal hoje Estou com uma ausência Porque depois de umas reuniões Ele resolveu se afastar por uma semana Mas trouxemos um convidado internacional Direto da p*** Por favor, compareça Olá, que tal? Aqui estamos com o conhecido Internacionalmente Está um comerciante de açúcares E outros comércios Ele, Rodrigues Skodbar Olá, que tal? Tudo bem com você? Você é um grande comerciante também E qual é o seu principal negócio? Barzitos No Brasil, botequitos Faço botequitos secretos Você tem costume de jogar videogame lá no seu boteque? Tem aquelas maquinhas de caça-nico, esse tipo de coisa? Flipramita 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 Aquela cordadita Que você... Hado eguen Hado eguen Choro eguen Aquele dia Choro eguen Já joguei muitas vezes Muitas vezes Já perdi muitas vezes Também Com o Ryu Luzito Cac, tac, 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 choro eguen Tá certo Então hoje com a gente tem Rodrigues Skodbar E começando mais um Lunube Obrigado pela participação Mas vamos começar e ó, se você não entendeu, traduzo pra você hein A Ubisoft anunciou que vai passar a investir mais em jogos free to play Mas não vai nem de longe deixar de investir em jogos pagos de alto orçamento A ideia é apenas expandir as fontes de receita da empresa Diversificando o catálogo e deixando de depender exclusivamente dos grandes orçamentos Dinheiro, hein, tô falando de dinheiro Presto O plano de desenvolvimento continua de jogos free to play de alta qualidade E nessa proposta a desenvolvedora já anunciou o game The Division Heartland Conhece? The Division Heartland Acha que isso é uma boa estratégia para as equipes dos grandes títulos Ganharem mais tempo para a produção de jogos? Meu amigo Rodrigues Skodbar Free to play é a melhor maneira de ganhar dinheiro O joelho é grátis Mas os estúpidos gastam dinheiro com roupitas imbecil no joguito O Bisuef Tita é um gênio Gostaria de já pedir para a produção do SBT providenciar uma negociação Para ter vários personagens de caro talento do SBT E também agora com a presença de Rodrigues Skodbar Seriam 12 skins interessantitas Bigueres 590 Já que falamos de Fortnite, Free Fire e Rodrigues Agora a notícia é sobre isso aí hein Desde que a Epic Games levou a Apple aos tribunais Com a acusação de violar a lei antitruste As discussões das duas na justiça estão chegando a níveis preocupantitos A questão judicial mais recente foi por uma conta do personagem Billy Uma banana com braços e pernas Já viu essa banana? Eu tenho uma banana Eu nunca vi com braços e pernas A Apple está acusando a Epic Games de hospedar material pornográfico na Epic Games Store A empresa da maçã chegou a mencionar o personagem Billy de Fortnite Dizendo que mostraria no tribunal apenas a versão de Terno O agente Billy, por ser algo de mais bom tom Que apresentar uma banana pelada Rodrigues Rodrigues Skodbar Tem uma banana pelada nesse jogo? Essa banana, ela está pelada? Quando eles falam pelada, está mostrando as genitálias? O foco é o que eles estão dizendo A Apple Store diz que a Epic está soltando muita nudismo Conteúdos pornográficos Então não é apenas a banana Mas ninguém me responde A banana tem Ou não tem? Não tem Naught Dog revelou Naught 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 Danadinha Naught Duere Inglês Naught Perro Naught Perro Naught Perro Revelou recentemente que seu exclusivo de Playstation 4 Uncharted 4 A Thief's End Foi jogado por 37 milhões de pessoas ao redor do mundo O game é considerado um dos clássicos do PS4 Que mesmo 5 anos após seu lançamento Continua sendo muito procurado pelo público Público em espanhol Público Além disso, um novo jogo Uncharted Está em desenvolvimento pela Naught Perro Então nada mais justo que dar uma Ripadinha no último jogo da franquia principal Lançado para comemorar seu aniversário de 5 anos E relembrar o público Que a franquia segue viva e forte Forte espanhol Frente Para esse novo projeto A Mendes Studio estaria ajudando E é a mesma empresa por trás de Days Gone E Uncharted Golden Abyss E este pode ter sido o motivo da Sony Arquivar Days Gone 2 Para a empresa focar no Uncharted 5 Rodrigues Escondibar Acha que já está na hora de o mundo ter mais um Uncharted DED 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 Uncharted é muito bonito Então estou meio desconfiado com isso aí A Bethesda anunciou que a QuickCon 2021 vai acontecer sim A edição do ano passado foi cancelada por conta da pandemia E depois acabou ganhando uma versão all-in Mas para 2021 a Bethesda já se adiantou E confirmou o evento 100% 100% online Logo de uma vez Para quem não sabe a QuickCon É um evento organizado anualmente em Dallas No Texas Ganhou o jogo por causa do jogo Quake, percursor do CS Então o evento traz informações sobre diversos jogos da Bethesda E da ID Software Como Doom por exemplo Um grande conhecido dos Caches A QuakeCon A Quake? 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 Quake é pato em inglês Quake, quake Entendi Além de eu falar espanhol Você fala bem inglês Polinglista Ah, tá certo A QuickCon vai acontecer de 19 a 21 de agosto E a programação será revelada com detalhes no final de julho Mas com certeza o evento terá novidades dos jogos da Bethesda E bate-papos com desenvolvedores Entre outras cositas Sim O que podemos esperar da edição desse ano Rodrigues Skodibar Porém já me adiantando que Eu acho que quem está louco por essa convenção também É o pessoal caixite Porque agora é da Microsoft Bethesda Bethesda tem alguns joguitos buenos E alguns joguitos bem porcaritos Gosto mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos de Bethesda Mas acredito que os caixistas neste momento Devem estar comprando fogos de artesí Para comemorar o evento da Bethesda É um evento para caixitas Mas vamos ao que interessa A Capcom foi acusada de plágio Do design de monstros O diretor do filme O Exército das Trevas de 2013 Revelou algumas imagens do filme Comparando com o chefe do jogo Sturmy Que é o mais parecido dos monstros Com o motor de avião no lugar da cabeça Foi o próprio diretor que desenhou esse monstro E segundo ele Não autorizou a utilização da criação E nem recebeu créditos no jogo Um usuário do Twitter Chegou a fazer uma trance Mostrando como não apenas Sturmy Mas outros monstros da região da fábrica Em Village também são bem parecidos Com os monstros criados pelo Exército das Trevas Meu amigo Rodrigues Escondibar Que é um homem que jamais falsificou alguma coisa Você acha que isso foi uma cópia? Foi sem querer? O que você acha disso? O jogo Residência da Verdade Já jogou? Como? Residência da Verdade Ocho Filarello É um parecido com o filme O monstro de Hélice de Avignon Pero acredito que seja Pueira coincidência Desse filme de mierda Que ninguém nunca o visse falar Em la vida Então acredito que esse processo Não dará em nada Nada Foi realmente só apenas uma coincidência Que em espanhol se fala Coincidencieta Coincidencieta Pabllo temos um quadro agora Não é Pabllo Rodrigues Sim agora o momento que tem aqui no programa Viu meu amigo Rodrigues Cartinha dos machititos Vamos falar isso? Piroquitos é a palavra empernóis Estúpido Piroquitos já é empernóis Cartitas dos piroquitos Mas eu acho justo você como presente aqui Ler com seu sotaque pode ficar mais divertido Pra participar coloca Hashtag Cartinha dos piroquitos Aqui no seu comentário Mateusito Cardizo Todos nós no nube Podia ser assim No Ricardo de calado Pois tudo que ele habla Ninguém entende E mesmo assim Consegue fazer o outro Que se passa raiva Ora eu entendo Você está tentando fazer uma Uma digrução Estou tentando fazer uma digrução melhor Daniela Fantaiuz Melhor problema com o Ricardo de Sado É sem hablar nada Continue assim Ricardo Tela de erro do Google Eu sou a tela de erro do Google? Ela acha que quer que você seja o personagem Tela de erro do Google Ah ele é Acho que é aquele dinossauri Adrian Vrrrrrrrrr Ráir O Ricardo anestesiado foi um dos mais engraçados Junto com o Ricardo Pielce Que Pielce? Pause Quero Pause Volta com o Ricardo Pielce Olha um pouquinho pra você agora Ó Engie Panora e Ricardo Parada Brother Run! Brother Run! Brother Run! O Ricardo poderia vir no próximo programa vestido de homem em saco de bancada. O Rodrigo encheria de porrada. Não passa não, não passa não. Ótima ideia em sua caixita. Lucas Moreira! Rodrigo, anestesiado, não sente dor. Então senta no soco ou tapa no paciente. Faz sentido. Mas isso foi em outro programa. Cavou cartinhas? Sim. Tomando sua cartinha dos piroquitos aqui sempre com a hashtag Cartinha dos piroquitos. Como falei para você tem um cumprimento muito legal no Brasil que é o cuspe. Filha da puerra! Cuerno! Malito! Ah, meu amigo Rodrigues. O programa está acabando. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Gostaria também de falar para o pessoal continuar seguindo as redes antissociais do SBT. Estão todas aqui. Também temos um outro site roxinho aqui no Brasil e no mundo. Que também temos lives todos os dias. Você poderia falar para a gente em espanhol? Twitter Tito! Que? Twitter Tito! Que Twitter, velho? Não é Twitter Tito? É o gostinho! Twitter Tito! Ahhhh! Lives diárias, live, muita novidade virando no SBT. E ó, lembrando que manda o seu like, dá, se compartilha e manda todo mundo pra p***! Uma mensagem final, Rodrigues! Bigode! Usem bigode! Bigode! Big... Cuete! Bigode! WC.